Música Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes a sua natureza E vai se aperfeiçoando no espaço ou permanece estacionário até o momento em que sinta o desejo de ver a luz Muitos partem da terra levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos Porém, dentre eles, há alguns mais avançados É permitido entrever uma ponta da verdade e assim reconhecem os funestes efeitos de suas paixões Tomando, então, boas resoluções Compreendem que, para irem até Deus, só existe uma senha, a caridade Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias Não há caridade com ódio no coração e sem perdão Então, mediante a um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra Mas diante dessa visão, a sua animosidade desperta Revoltam-se com a ideia de perdoá-los Ainda mais com a de renunciar a si mesmos E principalmente com a de amarem aqueles que foram, talvez, os causadores da destruição da sua fortuna, sua honra, sua família Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado O coração desses infortunados fica abalado Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários Se a boa resolução predomina dentro deles, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova Enfim, alguns anos de meditações e pressas O espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que lhe detestou E pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas Para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas ações O contato incessante com os seres que ele odiou É uma prova terrível, sob a qual, às vezes, sucumbe se a sua vontade não for bastante forte Assim, conforme prevalecer a boa ou má resolução Ele será amigo ou inimigo daqueles em meio dos quais foi chamado a viver Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas Que se percebem em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar Efetivamente, nada nesta existência pôde provocar essa antipatia Para compreendê-la, é preciso envolver o olhar para o passado Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade Compreendei que quando gerais um corpo A alma que nele encarna vem do espaço para progredir Tomai conhecimento dos vossos deveres E usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus Essa é a missão que vos foi confiada E pela qual recebeis a recompensa se ela for cumprida fielmente Nós vamos parar aqui, porque o item ainda é longo Então nós vamos parar aqui, que já dá para a gente ter uma noção Daquilo que a gente Da nossa responsabilidade Na família que nós escolhemos reencarnar No grupo que nós escolhemos Tudo direitinho escolhido por nós Então a gente não pode reclamar muito Pode reclamar um pouquinho só Mas muito não dá para reclamar Porque a gente está no lugar certinho Onde a gente merece estar Ok? Então vamos lá fazer a presta Todo mundo quietinho É igual aluno Todo mundo quietinho Tá bom, Nina, tá desculpada Tá legal Vamos lá então fazer a nossa presta Nós começamos a trocar as ideias com o pensamento De DNA aqui para a gente Ok? Então vamos lá Jesus amigo, companheiro nosso de todas as horas Mais uma vez estamos reunidos em teu nome, Senhor Para estudarmos um pouco mais da doutrina espírita Envolva todos nós que aqui estamos presentes Encarnados E os amigos desencarnados que vêm até esse ambiente virtual Com o mesmo objetivo que nós temos, Senhor Aprender, trocar ideias, ler e refletir Que tu possas abençoar a todos nós Envolver a todos nós em tuas vibrações De paz, de amor, de fraternidade Permitindo-nos, Senhor Dizer sempre presente ao teu chamado Dizer sempre presente, Senhor As tarefas que abraçamos junto a ti Muito antes de aqui chegarmos Que seja em teu nome Que seja em nome de Kairi Barchu Teu patrono desse trabalho Mas acima de tudo, em nome de Deus Que possamos iniciar A nossa reunião de estudos Da noite de hoje Que seja assim, agora e sempre Graças a Deus Bom Como a Bete na semana passada não conseguiu entrar Ela não conseguiu dar aula Então a gente vai continuar de onde nós paramos No meu livro, página 249 No parágrafo que diz assim Se as exceções fulgurantes Ou funestas Né? Quem vai colar? Achou? Achou, mano? Achou, Nina? Diz assim Isso, isso mesmo Se as exceções Fulgurantes Ou funestas Criadas numa Família Pelo aparecimento De um homem de gênio Ou de um criminoso Fosse simples acaso De atavismo Dever-se Encontrar Na genealogia Respectiva O avoengo Que serviu de modelo De tipo primitivo A essa manifestação Quer dizer Como ele diz aqui Se essas exceções Fossem criadas Numa família Do aparecimento De um homem de gênio Ou de um criminoso Se fosse um simples caso De hereditariedade De puxar lá Dos antepassados Lados dos seus ancestrais É que ele diz aqui Fossem simples casos De atavismo Devia-se encontrar Na genealogia Quer dizer Na ordem No estudo familiar Desta família Respectiva O avoengo Que serviu de modelo O antepassado Que serviu de modelo Para aquilo ali De onde veio Essa herança A herança Do corpo físico Ele está falando isso De tipo primitivo A essa manifestação Ora Quase nunca isso se dá Quer num Quer noutro sentido Poderiam perguntar-nos Como conciliaremos Estas dissemelhanças Com a lei das atrações E das semelhanças Que parece presidir A aproximação das almas A penetração Em certas famílias De seres Sensivelmente superiores Ou inferiores Que vem dar Ou receber Ensinamento Exercer Ou sofrer Novas influências É facilmente Explicável Pode resultar Do encadeamento Dos ensinos Comuns Que em certos Pontos Se tornam A unir E se enlaçam Como consequência De afeições Ou ódios Mútuos Do passado Forças Igualmente Atrativas Que reúnem As almas Em planos Sucessivos Na vasta Espiral Da sua evolução É o que O evangelho Fala pra gente Aqui Nesse texto Do evangelho Que nós lemos Pra nossa abertura Ele vem falando disso Né Os espíritos Encarnam Tem a sua programação Muitas vezes Ele não consegue Cumprir E ele vai Quando desencarna Ele vai chegar lá E vai fazer análise Daquilo que ele precisaria Ter feito E ele sabe Que ele tem Acerto De contas Ele tem Coisas A serem Ajustadas E que ele precisa Retornar Naquele grupo Pra poder Justamente Acertar Essas questões Então De repente A gente Se encontra Num grupo Em que você Não tem Muita simpatia Ou você Não consegue Descobrir A afinidade Real Com aquele grupo Né Para o nosso espírito Que é imortal E que está Constantemente Evoluindo Embora a gente Possa achar Que não Mas ele está Constantemente Evoluindo Oi Francis Boa noite Meu amigo É A gente acha Que não está Mas está Constantemente Evoluindo Porque nós Somos regidos Por uma lei Divina Que é a lei Do progresso Então ontem Nós éramos Pioros do que Nós somos Hoje Né Hoje somos Melhores do que Ontem E certamente Nas próximas Incarnações Seremos melhores Do que Nós estamos Nos apresentando Hoje Então dependendo Daquilo que ele Precisa passar Daquilo que ele Precisa Como é que se diz Assim Vivenciar Objetivando A sua evolução Espiritual Ele vai Buscando Aquele grupo Então ele vai Buscando Naquele grupo As influências De que ele Precisa Para poder Dar conta Das suas Responsabilidades Visando Sempre Lembrando Visando Sempre A sua evolução Espiritual Então o que ele Coloca aqui Olha A penetração Em certas Famílias De seres Sensivelmente Superiores Ou inferiores Que vem Dar Ou receber Ensinamento Exercer Ou sofrer Novas Influências É facilmente Explicável Pode resultar Do encarinhamento Dos ensinos Comuns Que Em certos Pontos Se tornam A unir E se Enlaçam Como Consequência De afeições Ou Ódios Mútuos Do passado Então está lá Está tudo esquematizado Forças Igualmente Atrativas Que reúnem As almas Em planos Sucessivos Na vasta Espiral Da sua evolução Então eu vou Evoluindo Mas eu tenho Que ir acertando Meus débitos Eu tenho Que ir Me acabando De uma forma Melhor E mais harmônica Eu tenho Que ir Me ajustando De uma forma Mais harmoniosa Então eu vou Ter sempre Essas ligações Então eu vou Para lá O que o texto Evangelho Falou para a gente Hoje Agora de noite Quando nós abrimos Então como a gente Falou ali Quando acabou De ler o evangelho Nós estamos No lugar certo Ninguém está No lugar errado Ninguém está Num lugar Que não tem Nada a ver Com isso Bom Continuando aqui Ele diz assim Para a gente Seria possível Explicar Pela mediunidade Os fenômenos Acima apontados Alguns o tentaram Nós mesmos Numa obra Precedente Que é É o livro Não invisível Numa obra Precedente Reconhecemos Que o gênio Deve muito A inspiração E que esta É uma das formas Da mediunidade Mas Acrescentávamos Que mesmo Nos casos Em que esta Faculdade especial Nitidamente Se desenha Não se pode Considerar O homem de gênio Como um simples Instrumento Assim como O é Antes de tudo O médium Propriamente dito O gênio Dissemos nós É principalmente Aquisição Do passado O resultado De pacientes Estudos Elevados Há diferenças Apreciáveis Entre as manifestações Intelectuais Das crianças Prodígio E a mediunidade Tomada no seu sentido Geral Esta Tem um caráter Intermitentemente Intermitente Passageiro Anormal O médium Não pode Exercer Sua faculdade A cada momento São precisas Condições Especiais Difíceis Às vezes De reunir Ao passo Que as crianças Prodígio Podem utilizar Seus talentos A cada passo Constantemente Como nós mesmos O podemos fazer Com as nossas Próprias Aquisições Mentais Ou seja A manifestação Da Criança Prodígio Seja ela A manifestação Que ela tem O conhecimento Que ela apresenta Que muitas vezes Não tem nada a ver Com a família Ele vem colocando Ele vem de uma certa forma Querendo mostrar isso Para a sociedade Ela não pode Herdar da família Porque Não tem nada a ver Ela nasceu Numa família Em que as pessoas Têm um conhecimento Muito pequeno Acerca disso Ela tem um conhecimento Muito grande Tá bom Isso nós já entendemos O que é academia O que o meu acadêmico Perguntava a Deni Isso nós entendemos Mas não pode ser Uma manifestação Mediúnica Isso que ela está Apresentando Que ela está fazendo Que ela está demonstrando Não pode ser Uma manifestação Mediúnica E ele vem dizendo Que não Quando ele coloca Que o gênero De sermos nós É principalmente A aquisição do passado O resultado De pacientes Estudos seculares De lenta e dolorosa Iniciação Esses antecedentes Desenvolveram no ser Uma profunda sensibilidade Que o torna acessível Às influências elevadas Aí ele diz assim Olha o médium Não pode exercer Sua faculdade A cada momento Ou seja A manifestação Que essas crianças Davam em relação Ao seu conhecimento Era uma coisa contínua Era uma coisa contínua Então ele vem colocando isso O médium Não pode exercer Sua faculdade A cada momento Ele não pode O médium Não pode Não deve Exercer a faculdade Mediúnica De qualquer forma Em qualquer lugar A qualquer hora Há um preparo Há uma educação Mediúnica Há um cuidado Que se deve ter Com a manifestação Mediúnica A gente não vê médium Não deve ver médium A mediunidade educada A mediunidade trabalhada A mediunidade consciente Quando a gente estuda Quando a gente conhece A gente não pega Qualquer Em qualquer esquina Você senta ali Numa mesinha E você Dá passividade Aos espíritos Que possam Falar através de você Ou você possa Psicofonar Ou você possa Psicografar Não é assim As coisas não são assim A gente tem cuidados Tem maneiras Tem Uma Tem cuidados Que se segue Então o que ele coloca O médium Não pode exercer A faculdade A cada momento São precisas Condições especiais Difíceis Às vezes De reunir Ao passo Que as crianças Prodígios Podem utilizar Seus talentos A cada passo Constantemente Ela vai utilizar Sempre que ela For solicitada Em relação Àquilo Sempre que ela tiver Uma situação Que permita A ela Colocar em prática Aquilo que ela conhece Que ela traz Como conhecimento Lá do plano espiritual Das outras encarnações Ela vai usar isso Ela vai utilizar isso Né E ele completa Dizendo assim Como nós mesmos O podemos fazer Com as nossas Próprias aquisições Mentais E a gente não faz isso Aquilo que a gente Conhece Aquilo que a gente Estuda Você não tem Uma facilidade Você não recupera Isso dentro Da sua memória Você puxa lá O arquivo Você pode não ver Aquele assunto Durante um determinado Tempo Mas a partir do momento Em que se apresentam Condições Para que você possa Lançar mão Desse conhecimento É como se a gente Puxasse um arquivo Lá no HD No nosso HD Então eu puxo Esse arquivo E ali se desenvolve Tem todo o material Ali que eu preciso Para Para me desempenhar Aquela função Desempenhar Aquela escrita Enfim Seja lá No que eu tiver Sendo solicitada Para aquilo Então é uma coisa natural É uma coisa natural Eu não preciso De condições específicas Para demonstrar Aquilo que eu conheço Conhecimento que a gente tem Né Você pode passar Anos sem utilizar Mas a partir do momento Em que você necessita Daquele conhecimento Você vai Saber Como você vai Utilizar aquilo Né Quem anda de bicicleta Quem aprendeu a andar de bicicleta Não vai esquecer Nunca mais Ele pode ter andado de bicicleta Ou ele pode ter aprendido A dirigir Há anos atrás Mas a partir do momento Que ele pega O volante Que ele senta em um carro Ao volante de um carro Ele vai ter condições De conduzir aquele Aquele veículo Ele vai ter condições De subir numa bicicleta E pedalar na bicicleta E se deslocar Com aquele Com esse aparelho Para onde quer que ele vá Né Então é uma coisa natural Não é uma coisa Que é provocada Está no espírito É do espírito Então ele tem uma manifestação Natural Não é uma manifestação Provocada Aí Denis continua assim Se analisarmos com cuidado Os casos apontados Reconheceremos Que o gênio Dos jovens prodígios Lhe é muito pessoal A aplicação dele É regulada Por sua própria vontade Tá Pela sua própria vontade Suas obras Por mais originais Admiráveis Que pareçam Resentem-se Sempre da idade De seus autores E não tem O cunho Que apresentariam Se emanasse De uma alta Inteligência Estranha Há em sua maneira De trabalhar E proceder Ensaios Perplexidades Tateamentos Que não se produziriam Se eles fossem Os instrumentos passivos De uma vontade superior E oculta Foi o que verificamos Nomeadamente Em Pepito De cujo caso Nos ocuparemos Mais largamente Ele vem falando agora Sobre O Pepito Seria também admissível Sem daí Adivir Enfraquecimento Para a doutrina Da reencarnação Que em certos indivíduos Estas duas coisas A aquisição pessoal E a inspiração exterior Se combinem E completem Uma pela outra É sempre A esta doutrina Que se deve Ir buscar Armas Quando se tratar De atacar Por qualquer lado Que seja O problema Das desigualdades As almas humanas Estão mais ou menos Desenvolvidas Segundo suas ideias E principalmente Segundo o emprego Que fizeram Do tempo Que têm vivido Não fomos Todos lançados No mesmo instante Ao turbilhão da vida Não temos Caminhado Todos A passo Igual Não temos Desfiado Todos Do mesmo modo Desfiado Todos Do mesmo modo O rosário Das nossas existências Percorremos Uma estrada Infinita Daí Procede A razão Por que Tão diferente Nos parece As situações E os nossos Valores respectivos Mas para todos O alvo É o mesmo Sob o açoite Das provas O aguilhão Da dor Sabem todos Sobem todos Todos se elevam A alma Não é feita De uma vez só A si mesma Se faz Se constrói Através dos tempos Suas faculdades Suas qualidades Seus haveres Intelectuais E morais Em vez de se perderem Capitalizam-se Aumentam De século Para século Pela encarnação Cada qual Vem para prosseguir Neste trabalho Para continuar A tarefa De ontem A tarefa De aperfeiçoamento Que a morte Interrompeu A tarefa De aperfeiçoamento Que a morte Interrompeu Daí A brilhante Superioridade De certas almas Que tem vivido Muito Grangeando Grangeado Muito Trabalhando Muito Daí os seres Extraordinários Que aparecem Aqui e ali Na história E projetam Vivos clarões No caminho Que a humanidade Percorre Suas superioridades Vêm somente Da experiência E dos labores Acumulados Quantas vezes Quando a gente Vive alguma situação Que pegam Assim o testemunho Da gente Em diversas situações A gente diz assim Ah Eu não sou Jesus Não sou Leandrini Não sou Bezerra de Menezes Né Não sou Cair Bachutel Não sou André Luiz Isso não é pra mim A minha paciência Ainda é limitada Alguns espíritos Lembrando que Todos Fomos criados Da mesma forma Da mesma forma Simples Ignorantes De conhecimento Mas eu preciso Trabalhar Alguns Trabalharam Como o Denis Coloca linda Esse texto Alguns Trabalharam isso De uma forma Mais intensa De uma forma Mais rápida Né Como é que eu trabalho O meu egoísmo Como é que eu Lido com o egoísmo Eu trabalho Com o egoísmo Do outro Mas não trabalho O meu egoísmo Eu aponto Todos os Cantinhos Todas as situações Em que O meu marido A minha esposa O meu filho A minha filha O meu gerro O neto O vizinho Todos os Todos os Os senões Que existem Em relação ao egoísmo Fulano é egoísta por isso Beltano é egoísta por aquilo Fulano é egoísta por aquilo Essa criança é egoísta por isso Não quer dividir o brinquedo Não quer emprestar o brinquedo Enfim E eu E o meu egoísmo Como é que anda o meu egoísmo Né Em relação a isso Como é que é Como é que eu trabalho isso Como é que eu trabalho a minha impaciência Como é que eu trabalho a minha tolerância Como é que eu trabalho todos esses aspectos Que eu sei que eu preciso trabalhar Mas como é que eu trabalho isso Né Esse final de semana A gente conversando com uma pessoa amiga Ela Que é espírita também E nós estamos conversando Exatamente sobre isso E ela falou Deu assim um exemplo Que eu achei muito interessante Ela falou assim Por exemplo Olha só Uma pessoa que tenha sido Que possa ser considerada Como uma pessoa De má vida Né Que não teve as suas ações Pautadas Dentro da honestidade Dentro da moral do Cristo Etc E tal Ela não pode sair de uma encarnação Com tantas coisas ruins Com tantos atos ruins Que foram cometidos E voltar na encarnação seguinte Como um ser angelical Com uma pessoa Que já superou tudo isso Então Em uma Nessa encarnação que terminou Né Uma encarnação passada Ela realmente foi uma pessoa Que prejudicou Que atrapalhou Que cometeu atrocidade Cometeu uma série de coisas Né Numa outra encarnação Ela vem Ela já não comete Tantas coisas Mas ela ainda não conseguiu Se livrar daquilo Né Ela não comete Já tantas atrocidades Tantas coisas ruins Mas ela não conseguiu Ainda se livrar De todo De todas De todas essas características Que ele tem No seu espírito Que ele tem na sua alma Então ele trabalhou Uma parte Né Então ele volta Numa outra encarnação Ainda com uma série De coisas que precisam Ser trabalhadas Mas alguns aspectos Já foram trabalhados Então ele volta Um pouquinho melhor Numa outra encarnação Ele já volta Com outros aspectos Que também Foram trabalhados E assim Ele vai se depurando E assim Nós fomos nos depurando Ao longo das nossas Múltiplas existências Né Assim nós Fomos Fomos tendo A oportunidade De olhar Todos esses aspectos Que nós precisamos Trabalhar No nosso espírito E ir trabalhando Gradativamente Então eu não mudo Eu não posso Dar um salto De uma encarnação Para outra Mas eu também Não fico parada De uma encarnação Para outra Né Quando a gente usa Aquele jargon Dizendo assim A natureza Não dá saltos A natureza Não dá saltos Mas também Não fica parada Ela não está paralisada A vida Tem movimento A natureza Tem movimento Né A natureza É vida Ela tem movimento Ela não fica parada Ela não fica estagnada Então quando Quando eu quero Justificar as minhas Atitudes Que eu não consigo Trabalhar Eu digo Ah eu sou um espírito Imortal Imperfeito A natureza Não dá saltos Mas ela também Não fica parada Como eu também Não fico parada Né Eu também Não fico parada Numa encarnação Eu não fico parada O tempo todo Esperando Ah na próxima encarnação Eu vou mudar A vida nos coloca A determinadas situações Como o Denis Coloca aqui pra gente Quando ele fala Da dor Cadê Onde é que ele está Onde ele fala aqui Olha Sob o aço De dez provas O aguilhão da dor Sobem todos Todos se elevam A alma não é feita De uma vez só A si mesma se faz Se constrói Através dos tempos Suas faculdades Suas qualidades Seus haveres intelectuais E morais Em vez de perderem Capitalizam-se Aumentam De século para século Né Então Quando eu não quero Né Quando por uma Determinada razão Eu me mostro Resistente A uma determinada Mudança A vida me convida A repensar A vida nos convida A repensar Constantemente Precisamos ter Olhos de ver Ouvidos de ouvir E perceber E educar A nossa percepção Né Então Ela me convida A gente De repente Eu passo Por uma situação Difícil Complicada Né Que eu preciso Eu vou precisar Do auxílio Do outro Eu vou precisar Que o outro Me estenda a mão Eu posso ser orgulhosa Eu posso não Que eu posso dizer Ah eu não preciso De fulano Eu vivo sem as pessoas Eu sou independente Mas eu dependo Das pessoas Nós vivemos Em uma sociedade Eu não vivo Em seu lado Em algumas situações Né Quando eu acho Que eu não consigo ver A ajuda mútua Né Em tudo Que está A nossa volta Porque para a água Encarnada Chegar na minha casa Chegar a pida Da minha casa Eu preciso de alguém Que lá Na represa Que faça As comportas Que fecha As comportas Que represa A água Que depois abra As comportas Essa água É uma situação De tratamento Onde ela vai ser Filtrada Onde ela vai ser Clorada Onde ela vai ser Tratada Então eu preciso De alguém Que esteja lá Fazendo isso Eu preciso De que alguém Tenha construído Já Todo o encanamento Toda a tubulação Que vai levar A água Da represa Até uma outra Central de abastecimento E dessa central De abastecimento Até a caixa d'água Do edifício Que eu moro E do edifício Que eu moro Até a minha torneira Eu preciso De alguém Que confeccione Uma roupa Eu preciso De alguém Que possa De um tecelão Que possa Fabricar o tecido Com o qual A minha roupa Vai ser Confeccionada Eu preciso De alguém Que fabrique O sabonete Que saiba Como faz o sabonete A pasta de dente O perfume Que eu vou usar O desodorante Que eu vou utilizar O sapato Que eu vou calçar Então olha só A gente precisa De uma série De coisas A nossa volta Porque sozinhos Não teríamos Não teríamos como Desenvolver Todas essas Todas essas Atividades Mas se eu Ainda assim Acho Acho Que eu posso Me dar bem Sozinha Não preciso de ninguém Que eu não Preciso de ninguém Não preciso de absolutamente Ninguém Porque eu não vejo Isso como ajuda Eu vejo isso como um serviço Que a sociedade Me presta Eu não consigo ver Como a boa vontade De alguém Para fazer alguma coisa E sim o serviço Que a sociedade Me presta E ela tem que me prestar Esse serviço Porque eu pago imposto Eu sou uma cidadã Que trabalha Eu pago os meus impostos Então eu preciso Ter isso de volta Para mim Esse imposto Precisa retornar Para o meu Para a minha vivência Para o meu dia a dia Na forma de serviço Que a sociedade me dá Então quando eu não consigo Perceber Que há ajuda Nesse serviço Que a sociedade Está me oferecendo Que há comprometimento De pessoas Que estão ali trabalhando Para me devolver Aquilo que meu imposto Pode gerar De bem estar Para mim Às vezes A vida me coloca Numa situação Em que eu vou precisar Realmente De fato De alguém Que me dê banho De alguém Que troque a minha roupa De alguém Que pegue um remédio E me dê o remédio Para tomar De alguém Que converse comigo Que fale comigo Eu vou precisar disso Então a vida Nos coloca Em situações Específicas Específicas Então agora Olha só Você está Em uma cama E você precisa De alguém Que embora Esteja recebendo O seu salário Para isso Mas você precisa Da boa vontade De alguém Para que alguém Possa te atender Aqui nesse momento De dar um banho E existem banhos E eu posso pensar Assim ainda Ah, mas é uma profissional Ela recebe para isso Não está fazendo Mato que a ligação dela E aí a gente Vai poder perceber Que existe a diferença Daquela pessoa Que faz as coisas Automaticamente Como se um piloto Automático Tivesse ligado E as pessoas Que fazem a coisa Por amor E aí você percebe Nessa hora Você percebe Porque dar um banho Num doente Que está numa cama Que está acamado Qualquer um pode chegar E dar Agora Existe aquele Que faz isso Por amor Com boa vontade E existe aquele outro Que faz apenas Para justificar O seu salário Existe aquela pessoa Que vai cozinhar Para mim E vai me dar Alimentação Com amor Como existe aquela pessoa Que está simplesmente Fazendo o que Ele precisa fazer Para ganhar o seu salário Né E aí eu vou perceber Porque na hora Em que eu estou fragilizada Eu não preciso Só do profissional Que atenda A minha expectativa Ou a minha necessidade Eu preciso do amor Eu estou fragilizada Qual é o paciente Que está numa cama De hospital Que não está fragilizada Né Que não gosta De que o médico Que o enfermeiro Que o ajudante Enfim Que chegue lá E que afague E que converse E que brinque Né No momento que a gente Está fragilizada A gente quer A gente quer isso Eu não quero só isso E aí Nesse momento É que eu vou perceber A diferença Como o Zeca colocou ali Isis Eu já vou ler O que você escreveu Tá Como o Zeca colocou ali Porque existe aquele que faz E existe aquele que faz Com amor E aquele que faz Por amor É infinitamente Mais agradável O seu trabalho Para quem o recebe É carinho É carinho É amor Né Então não é só o fazer É o fazer Com carinho É fazer com amor Então quando eu acho Que ninguém Que eu não devo Nada a ninguém De repente Eu preciso crescer Eu preciso trabalhar No meu espírito Essa condição Do amor Da caridade Do estender a mão Mas eu não sei Estender a mão ainda Ainda não consigo Fazer isso Então eu passo Para uma situação Em que eu dependa De que alguém Estenda a mão para mim Aí quando eu dependo De que alguém Estenda a mão para mim Eu vou entender E vou começar A valorizar O que é uma mão Estendida O que é um amigo Né O que é um amigo Que te atende Naquele momento Eu preciso ter Olhos de ver Ouvidos de ouvir E percepção Que perceba Né Então eu passo Pela dor Eu passo pela dificuldade Para eu poder Aprender isso Não é só a sociedade Que me deve Aquilo que eu pago Como imposto Ela me deve Ela me dá Esse trabalho Mas eu não quero Só esse trabalho Porque naquela hora O trabalho só Não vai satisfazer A minha carência Eu preciso do amor Eu preciso do carinho Né A Isis colocou assim Existem pessoas Que ainda pensam Que não Construíram Hoje poderão Construir Uma outra Reencarnação Já ouvi um espírito Que fala desse modo Sim A gente pode Construir outras Reencarnações Né Hoje A minha Essa encarnação Não é só Essa que eu tenho Quem Que era Que fosse só essa Que eu já fosse assim Para um planeta Mais evoluído Mas não é A gente está aqui A gente sabe Como é que a gente é Eu vou construir Eu vou continuar construindo Em outras Sim Eu vou continuar construindo Em outras Mas isso Não é mesmo Isso não vai justificar O fato de eu não aproveitar As oportunidades Que eu tenho nessa agora Né São os olhos de ver Que Jesus colocou Para a gente Se a oportunidade Aparece para mim agora Sob a forma de dor Sob a forma de dificuldade De que forma for Né É a gente se perguntar O que Deus está querendo Que eu aprenda Nesse momento Né Nesse momento O que eu estou Precisando aprender E quando eu não consigo Como a gente falava Quando eu não consigo Que eu acho Que é obrigação Ah, o outro tem Obrigação de fazer isso O outro tem Obrigação disso Obrigação daquilo Né Eu fico Uma pessoa carente Fragilizada Né E eu preciso Não só daquilo Mas eu preciso Do carinho Quem não gosta De receber um carinho Quem que não gosta De receber um afago Quem que não gosta Disso Né Então a gente Vai aprender E como o Denis Coloca aqui pra gente Como ele coloca Coloca aqui pra gente Daí Cadê Suas sacudades Suas qualidades Seus avisos intelectuais E morais Em vez de se perder Capitalizam-se Aumentam De século Para século Pela reencarnação Cada qual vem Para prosseguir Nesse trabalho Então eu estou prosseguindo Eu ontem Certamente Eu tinha atitudes Que hoje Eu já não consigo ter Que bom pra mim Que bom pra todos nós Quando a gente Quando a gente consegue Perceber isso Na nossa alma Né E amanhã Numa próxima encarnação Ou nessa encarnação mesmo Que bom Se eu já conseguir Não ter outras atitudes Que hoje Que hoje Eu ainda tenho Né Tomara que eu consiga Analisar Que eu consiga observar Que eu consiga Perceber isso E dizer Olha Não é bom isso Não é legal isso Sabe Dá uma mudada Para e pensa um pouquinho Reflete Né Reflete O Zeca Coloca assim pra gente Eu trabalhei por 20 anos Em um hospital Na emergência E quando eu terminava o serviço Me sentia feliz Pelo serviço prestado aos demais Não é bom você ter consciência Do teu dever cumprido Não é só teu dever cumprido Do carinho que você ofereceu Pra quem estava lá Né A Tina coloca assim pra gente Minha amiga me levou Para fazer um exame E minha vizinha me acompanhou Pois eu estava fragilizada Não é? Não é? Não é? Né? Nisso Nessa hora que a gente vê Às vezes eu não sei nem como fazer Mas eu sei que fizeram por mim Então se fizeram por mim Se eu percebo Que fizeram Que fizeram por mim Entende? Fizeram por mim Então eu vou me alimentando De esperanças Vou me alimentando de caridade Para que eu possa fazer Pelo outro também Às vezes eu aprendo Dessa maneira E a gente reflete Na nossa vida Dessa maneira Né? As pessoas que são muito exigentes Que não gostam disso Não gostam daquilo Começam a refletir Dessa maneira Ok, gente? A Tina coloca Que é muito triste E difícil Ser sozinho Eu sempre faço Pelos que precisam também Sim, né? Nós não vivemos só Nós vivemos numa sociedade Né? E a gente tem o direito Tem a obrigação De estender a mão Para o companheiro Que está ao lado A Edenia continua assim Para a gente Olha Considerada A esta luz A marcha da humanidade Reveste aspecto grandioso A humanidade vai Vagarosamente Saindo da escuridão Das ideias Emerge das trevas Da ignorância E da barbárie E avança Pausadamente No meio dos obstáculos E das tempestades Sobe pela via áspera E a cada volta Do caminho Lobriga melhor Os altos cimos E as comeadas luminosas Onde imperam A sabedoria A espiritualidade E o amor Esta marcha coletiva É também Marcha individual A cada um de nós Porque essa humanidade Somos nós mesmos São os mesmos seres Que depois de certo tempo De descanso No espaço Voltam de século A século Até que estejam Preparados Para uma sociedade melhor Para um mundo mais belo Fizemos parte Das gerações extintas E havemos de pertencer A gerações futuras Formamos Formamos na realidade Uma imensa família humana Em marcha Para realizar o plano divino Nela escrito O plano dos seus magníficos destinos Para quem quer Para quem quer prestar atenção Um passado inteiro Vive e freme Em nós Se a história Se todas as coisas antigas Tem tantos atrativos A nossos olhos Se aviva em nossas almas Tantas impressões profundas Às vezes dolorosas Se nos sentimos viver A vida dos homens De outrora Sofrer os seus males É porque Essa história É nossa Quando a gente estuda Lá a história do Brasil Quando a gente estuda A história universal Quando a gente visita museus Que nos mostram A vida de seres Que viveram antes de nós Que mostram A sua biografia Os seus trabalhos Os seus feitos Etc E tal Nós não podemos esquecer Que nós fazemos parte Dessa sociedade Né Se eu quero Uma sociedade mais justa Se eu quero Uma sociedade fraterna Eu preciso começar A ser mais justo E mais fraterno Como é que eu cobro Que essa sociedade Seja fraterna Se eu não sou capaz De estender a mão a alguém Como é que eu cobro Uma sociedade mais justa Se eu não ajo com justiça Em relação às pessoas Que estão à minha volta Eu quero justiça Para mim Mas eu não Eu quando eu chego A minha vez De fazer justiça Para quem está Trabalhando comigo Eu penso duas vezes Eu me vejo No direito De não trabalhar Sem uma carteira Assinada Não é legal Trabalhar sem uma carteira Assinada Porque uma carteira Assinada Me dá direito A assistência de saúde Me dá direito A aposentadoria Uma série de coisas Mas será que eu assino A carteira Ou se eu ajudo A pagar Um imposto Para alguém Que está trabalhando Ao meu lado Também possa ter Esse mesmo direito Será que eu faço isso Será que eu faço isso Com quem está Ao meu lado Que está desempenhando Um trabalho Para mim Eu quero O meu assinado Eu quero A minha carteira Assinada Eu quero A minha previdência Paga Para que eu possa Ter direito A uma aposentadoria Mas aquela pessoa Que me ajuda Dentro da minha casa Será que eu faço isso Então eu quero Que a sociedade Seja justa Comigo Mas quando chega O meu momento De ser justo Para com o outro Eu dou as minhas desculpas Ah, mas eu não posso pagar Você assinar a carteira De um profissional Você tem uma série De encargos Que eu não posso Arcar com isso Mas eu preciso Poder arcar com isso De uma certa forma Eu tenho que arcar Com a responsabilidade Sobre aquela pessoa Que está Que está Sobre o meu comando Não é verdade? Então não adianta Eu pleitear Uma sociedade justa Se eu não Aplico A justiça No meu caso Na minha contribuição Não adianta Eu querer cobrar Uma sociedade fraterna Uma sociedade solidária Se eu não ensino isso Se eu não faço isso Se eu não faço isso Se eu vejo Crianças abandonadas Na rua E reclamo Que as instituições Governamentais Elas não dão amparo A essa criança Não amparo A criança largada No meio da rua Mas eu não ensino Aos meus pequenos Aos meus jovens Eu não ensino O valor De retirar Aquilo que ele não quer E doar A quem tem menos Eu não ensino Eu não ensino As minhas crianças A atitude De ser fraterna Eu não mostro Para eles Que isso existe E que nós Podemos amenizar A dor De todas Essas pessoas Mas eu quero Eu quero uma sociedade Mais fraterna Mas o que eu estou fazendo Para essa sociedade Se tornar mais fraterna Eu quero uma sociedade Que cuide dos seus idosos De uma maneira adequada Que todos tenham O seu lugar ao sol Que todos tenham carinho E tem a ver com o texto Do evangelho de hoje Eu quero uma sociedade Que trate o idoso Dessa forma Agora como é que eu trato O meu idoso Como é que assistência Eu dou ao meu idoso Como é que eu trato Como é que eu ensino Aos meus pequenos Aos meus jovens O respeito por esse idoso Eu dou esse exemplo Eu exemplifico Para os meus jovens Para os meus filhos Para o meu neto Para os sobrinhos Eu exemplifico Como se deve cuidar De um idoso Será que eu exemplifico Como é que eu estou agindo Nisso aí Então a mudança Da sociedade Que a gente quer Que a gente tanto pede Que a gente tanto visita Não passa só pelo governo Não passa só pelo presidente Pelo prefeito Pelo governador Não passa só por eles Passa por todos nós Porque todos nós Estamos compondo Essa sociedade Então todos nós Temos deveres E direitos Nessa sociedade Temos direitos Então é o que ele fala Aqui pra gente A sociedade Ela não caminha sozinha A humanidade Não caminha sozinha Eu sou parte Integrante Dessa 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 humanidade Então não adianta Eu querer Que ela mude Mas eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Na minha casa Eu não mudo Com os meus vizinhos Eu não mudo Com os meus parentes Mas eu quero Que a sociedade mude Né E aí Aquilo que Jesus Falou pra gente Não se educa Pela palavra Se educa Pelo exemplo Eu educo Pelo exemplo Eu educo Por aquilo que eu faço Aquilo que eu mostro A outro Que ele deve fazer E não pelo aquilo que eu falo O que eu falo Não vai Pro meu pequeno Pro meu jovem Pra as pessoas Que tomem a volta Pra esses espíritos Que estão Sob a minha responsabilidade De formar De educar Eu vou educar Com os meus exemplos Através dos meus exemplos Né Não existe aquela frase Né Aquela Sérgio Que diz assim Faça o que eu digo E não faça o que eu faço Não existe isso Né Eu tenho que fazer o correto Para que o outro Possa Agir de uma maneira Correta comigo também Certo Aí Denis Continua assim Pra gente A solicitude Com que estudamos Com que agasalhamos A obra de nossos Antepassados As impulsões Súbitas Que nos levam Para tal causa Ou tal crença Não tem outra razão De ser Quando percorremos Os anás Dos séculos Apaixonando-nos Por certas épocas Quando todo Nosso ser Anima e vibra As recordações Heroicas Da Grécia Ou da Galia Da Idade Média Das Cruzadas Da Revolução É o passado Que sai da sombra Que se anima E revive Através da teia Urdida pelos séculos Tornamos a encontrar As próprias Angústias As aspirações Os dilaceramentos Do nosso ser Momentaneamente Esta recordação Está em nós Coberta por um véu Mas Se interrogássemos Nossa subconsciência Ouviriam E sair Das suas profundezas Vozes Às vezes Vagas E confusas Outras vezes Estridentes Estas vozes Falar-nos-iam De grandes Epopeias De migrações De homens De cavalgadas Furiosas Que passam Como furacões Arrebatando Tudo Para a escuridão E para a morte Entre eternos Iam Também Com as vidas Humildes Despercebidas Com as lágrimas Silenciosas Com os sofrimentos Esquecidos Com as horas Pesadas E monótonas Passadas A meditar A produzir A orar No silêncio Dos claustros Ou com a vulgaridade Das existências Pobras E desgraçadas A certas Horas Um mundo Inteiro Obscuro Confuso Misterioso Acorda E vibra Em nós Um mundo Cujos murmúrios Cujos rumores Nos comovem E nos inebriam É a voz Do passado No transe Do sonambulismo É ela Que nos fala E nos conta As vicissitudes Da nossa Pobre alma Errante Através Do mundo Diz-nos Que o nosso Eu atual É feito De numerosas Personalidades Que nele Se vão juntar Como os afluentes Num rio Que o nosso Princípio De vida Animou Muitas formas Cuja poeira Repousa Entre os destroços Dos impérios Sobre o resto Das civilizações Extintas Todas Essas existências Deixaram No mais Profundo De nós Mesmos Vestígios Lembranças Impressões Indeléveis O homem Que se estuda E observa Sente Que tem vivido E o que há De viver Herda De si mesmo Colhendo No presente O que semeou No passado E semeando Para o futuro Assim Se afirmam A beleza E a grandeza Da concepção Das vidas Sucessivas Que vem Completar A lei De evolução Entrevista Pela ciência Exercendo Sua ação Simultaneamente Em todos Os domínios Ela distribui A cada um Segundo Suas obras E mostra Nos acima De tudo Essa majestosa Lei do progresso Que rege O universo E dirige A vida Para os estados Cada vez mais Belos Cada vez melhores Lindíssimo Esse texto De Deni Uma coisa Lindíssima E é isso Quando ele coloca Aqui Olha só Que coisa Importante O homem Que se estuda O homem Que se estuda Que se observa É sinônimo De que Conhece-te A ti mesmo Então Aquele Que se estuda Aquele Que se observa Quando a gente Olha pra gente Tirando Todo esse Véu Da santificação Que nós temos A mania Ou o hábito Melhor dizendo De colocar Sobre nós Eu sou Simplesmente Maravilhosa Sabe Ninguém Na minha família É tão maravilhoso Quanto eu Eu sou excelente Então se eu tiro Esse véu Se eu olho Pra mim Com honestidade Se eu olho Pra mim Com transparência Se eu olho Pra mim Com todos os meus Defeitos Que eu tenho Com egoísmo Que ainda está Às vezes Mas não Nas coisas grandiosas Nas coisas grandes A gente não percebe O egoísmo A gente percebe Muitas vezes O egoísmo Nas coisas pequenas Nas coisas pequenas Né Eu tenho um objeto Eu não uso Esse objeto Mas esse objeto Olha essa xícara Pertenceu A minha bisavó Eu não uso Esse casaco Pertenceu também A minha bisavó Não dá nem em mim Porque eu já engordei Já emagreci Já estou nem engordar Mas foi da minha bisavó Eu não dou isso Né O que que é isso Não é egoísmo Não é apego Não é egoísmo Né Mas eu Eu sou capaz De fazer uma compra De cesta básica E doar A uma instituição De caridade De doar A um asilo De doar A um orfanato De doar A uma casa espírita Eu sou capaz De contribuir Mensalmente Ajudando Essa casa espírita Ajudando Esse asilo Né Não só com alimentos Capaz de contribuir Muitas vezes Mesmo com dinheiro Que eles precisam De dinheiro Para pagar água Pagar luz Comprar gás E todas as outras coisas Da manutenção Dessa casa Eu sou capaz De fazer isso Né Eu sou capaz De fazer isso Mas eu não sou capaz De pegar aquele casaco Que foi da minha bisavó Sabe Mesmo o casaco Que foi da minha bisavó Aquela roupa Que eu comprei Há uns anos atrás Para mim Que hoje em dia Não é mais a tendência Da moda Ah, mas a moda Vai e volta Sabe A moda vai e volta Essa calça Ou esse vestido Ainda vão voltar E a moda não volta Aquela tendência Não volta Mas eu tenho Aquilo lá guardado Porque um dia Vai voltar Enquanto eu tenho Lá guardado Outras pessoas Não vestem aquilo Precisam Daquilo para vestir E não vestem Né Então isso é apego Isso é egoísmo Então eu sou capaz De coisas grandes Mas não sou capaz Né De coisas De coisas pequenas É como o Evandro Coloca aqui É como se fosse Uma conexão Com a pessoa que amamos Sim Como se aquela pessoa Que amamos Estivesse presente Naquele objeto Né Como se aquela pessoa Que amamos Estivesse presente Naquele objeto Se eu não tiver Aquele objeto Eu perco o amor Para aquela pessoa Né Então a gente precisa Não estou dizendo Que não se faça Mas a gente precisa Questionar isso E pensar sobre isso Né Na minha encarnação passada Talvez eu não conseguisse Com transparência Reconhecendo tudo É uma luta constante Nessas coisas pequenas O que que está faltando Para que eu me torne 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 E ora Para que eu me torne Para que eu me torne Para que eu me torne Na semana Na semana Obrigado Senhor Jesus Pela oportunidade A não me torne Para que eu me torne Estar estudando a doutrina espírita Também neste horário Que o teu amor Seja o guia seguro Dos nossos passos Durante esta semana E que a tua luz Senhor A tua misericórdia Nos envolva E nos atinja Onde quer que possamos estar Que seja em teu nome Que seja em nome De Cair Barçútil Mas acima de tudo Senhor Deve-lhe em nome de Deus Que possamos encerrar O nosso encontro Da tarde de hoje Que seja assim Agora e sempre Graças a Deus